Contar com dados e métricas é fundamental para mensurar a eficiência dos processos de recrutamento e seleção da sua empresa. Com os indicadores certos, você aumenta as chances de acertar nas contratações. O primeiro passo para isso é definir metas e KPIs. Você ainda precisa ter em mente como será o seu processo de mensuração. Alguns indicadores para mensurar a eficácia dos processos seletivos são Quantidade de currículos recebidos Custo por contratação Tempo de fechamento de vagas Feedback dos novos contratados Turnover de experiência Engajamento dos candidatos Funil de contratação As métricas podem ser alteradas de acordo com a realidade da sua empresa. O importante é criar o seu plano de ação e começar o quanto antes. Criar métricas para os processos de recrutamento e seleção é uma maneira inteligente de otimizar os recursos da empresa. Por isso, você precisa contar com as tecnologias certas que vão facilitar a mensuração dos dados. Compartilhe o vídeo para espalhar essa cultura por aí.